Versão Brasileira BKS Deu a louca na branca de neve Era uma vez, muito, muito tempo atrás Em um reino mágico, muito distante Conhecido como Terra dos Contos de Fadas Lá vivia uma princesa e um príncipe Porque sempre tem um quando tem o outro Espera O mago não se veste desse jeito, mambo Nas roupas não fazem o mago, manco O mago faz a roupa E qual é a desse papo de era uma vez? Isso tá totalmente fora de moda Temos que bolar uma história nova Você sabe, misturar um pouco as coisas Não Não, a balança de pés O bem e o mal Mampo A gente tem que manter equilibrado o bem e o mal Nos Contos de Fadas Do jeito que tem que ser Entendeu? Capricho? Chega! Tá bom, faremos do seu jeito Agora A terra dos Contos de Fadas Era governada pelo sábio rei Cole Sua esposa, a rainha graça Que era muito linda E sua filha branca de neve As coisas estavam indo bem no velho reino Só alegria E amor E muitas coisas boas acontecendo em todo canto E tudo isso graças A linda rainha graça Acene para o povo, branca de neve Todos no reino são nossos amigos Sim, mamãe E todos te amam Bom dia Bom dia Não importava o problema ou a aparência que tinha Ela levava alegria ao mundo de todos Com um sorriso no rosto E amor no coração Olha só quem é a rainha Olha só Olha Mãe, por que todos amam tanto a rainha? Porque ela é muito bonita Um dia eu quero ser rainha Eu sou bonita O que você acha? Mamãe Eu quero ser amada por todos Assim como você é E você será branca de neve Pronto Pode olhar Uau Lembre-se disso, branca de neve O espelho só conta metade da história A verdadeira beleza Vem quando ajuda os outros Sim, mamãe Mamãe A senhora está bem? Mãe O espelho só A senhora está bem O espelho só 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 Vê se para de rir. É um dia muito triste para o reino. Mas isso não significa que outra mulher será a rainha? Mamãe! Sim, outra mulher será a rainha. Tadinha da Branca de Neve. Vai ter que crescer seu coração bondoso. Da sua mãe querida. Aniversário repleto de celebridades. Inauguração real. Festa real. Desfile de celebridades. Moda. Tente de crescer. Pense de crescer. Pense de crescer com eu? Pense de crescer com eu? Você acha que eu vou deixar os amigos hoje. Não há tempo para dormir, baby. Pense de crescer. Pense de crescer. Pense de crescer. Pense de crescer. Ah, o meu pai chegou. Tenho que desligar. Até mais. Branca querida, está pronta para ir? Oi, papai. Gostou? É a última moda. Bem, eu... Não gostou. Não, é bonito. Eu só não tenho certeza se é isso que uma jovem princesa veste. Agora, sua mãe, ela sempre se vestia como uma rainha. Pai, os tempos mudaram. E a moda também. Eu tenho que acompanhar. Pelo seu vestido, acho que esqueceu que vamos visitar o orfanato dos dez indiozinhos hoje. Hoje é a inauguração da casa de combates da mamãe ganso. Estamos esperando lá. Bem, não seria legal se você deixasse o orfanato de lado. É, eu sei. Branca, você participou de inaugurações todas as noites nessa estação. E daí? E daí, Branca, que ser uma princesa é mais que tapetes vermelhos e fotos, minha querida. Querida, as crianças sempre adoravam quando sua mãe ia visitá-las. Mas elas cutucam o nariz e isso é nojento. Sua mãe nunca se importou. Você não entende nada. Branca de leve! Oi! Oi! E aí, fofinha, está pronta para ver o combate, amiga? Ah, pode ir. Podemos visitar as crianças outra hora. Ah! Ah! Obrigada, papai! Mas não quero que volte tarde para casa de novo. Ah, pai, toque de recolher é muito chato. Quer que eu pareça uma chata também? Bem, não, mas... Papai... Ah, vai. Tudo bem. Tudo bem. Mas volte bem antes do galo cantar. Ao contrário da última vez, estou falando ser agora. Antes do galo cantar, já sei. Hum... Ah! Um manto real! Sua mãe usava isso com orgulho. Eu insisto. Ah, tá bom. E tome cuidado. Ah, pode deixar. Hum... Eu te amo. Ah... Minha querida, você não vai entrar com este manto, né? O... O que que tem? Ai, amiga, é muito cafona. Os três ratinhos secos veriam isso. Arrasou! Ah, ficou super fashion. Espera aí que eu vou também. Quem são aquelas? São as donzelas. Chapeuzinho vermelho, caixinhos dourados e branca de neve. São as garotas mais populares na terra dos contos de fadas. Valeu. Oi? Não fure a fila. Por que não? Desculpa. Ah! Tá linda hoje, branca de neve. Tá todo mundo te olhando. Mas é claro. Roupas exclusivas, sapatos combinando, maquiagem e um penteado lindo. Arrasou! O combate vai começar. Arrasou! 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 Senhoras e senhores! Magos e bruxas, é hora do grande combate! No lado vermelho, o homem com os músculos, o lutador que nunca é perdedor, Sir Simon o Simple. E no lado azul, um novato nos Jogos de Combate, Sr. Peter! Quem é o novato? Eu ainda não conheci ele. Como será o rosto dele? Deve parecer um ogul. E como um brilho especial, para esta noite a mais glamourosa e sempre fabulosa, a mais querida da terra dos contos e fadas, Princesa Branca de Neve! Obrigada! Obrigada! Pura fila! Deixaram entrar muitos camponeses, mas não deveriam na noite de estreia. Vai ser da hora, mano! Cavaleiros! Estão prontos? Então, que comece o combate! Foi um bom combate ou não? Ai, foi demais! Branca de Neve, então! Que tal o Sr. Peter? Ele é gatinho! É isso aí, Peter! Bem-vindo à terra dos contos de fadas! Vamos achar uma garota pra você! Não vim aqui pra achar uma garota! Fundo para o orfanato! Ah, é! Só quero ajudar as pessoas! Eu sei! Sempre com um coração grande! Pode salvar o mundo amanhã! Ai! Você foi ótimo hoje, Sr. Peter. É uma honra dançar com você. Por favor, a honra é toda minha! Sério? Sim, é sério! Sua mãe foi uma heroína pra mim! Oh! A minha mãe? Foi criado num orfanato dela! Nossa! Provavelmente eu nem estaria aqui se não fosse por ela! Ela é tipo... Uma lenda! É! Minha mãe é... É! Parece que eu tô vendo uma ligação amorosa entre a Branca de Neve e esse novo cavaleiro! Hum! Eu não sei, não! Mas tem alguma coisa esquisita naquela mulher ali! Você acha? Esse véu pra mim significa sinistro! Sim! Sua mãe era ótima! Ela tinha algo especial! A beleza? Bom, é! Mas... O estilo? Pode ser, mas... O jeito como arrumava o cabelo! E, pessoal! Conseguimos a sala VIP só pra nós! Vem com a gente! Vem! Ah! Vem com a gente! Vem, eu... Por favor! Ah, qual é? Vai ficar bem longe de toda essa... Ralé? Com certeza! Ah, quer dizer... Branca de Neve é uma princesa! Eu não vou! Ah! Mas por quê? Porque faço parte da Ralé! Senhorita Muffet, me concede essa dança? Branca de Neve? Eu não acredito nisso, amiga! Ele vai dançar com ela em vez de dançar com você? Ah! Meu senhor, sua coalhada! Eu acredito que as crianças no orfanato ficaram desapontadas por Branca de Neve não ter ido! Sim! Realmente ela está saindo do controle, Green! Realmente, meu senhor! Governar o reino? Sem problema! Criar uma filha? Estou pedido! Talvez ela precise de uma mãe, meu senhor! Alguém como a Rainha Graça? Já se passou muito tempo! Hum... Alguém pra ajudar a se tornar uma grande mulher! Exatamente! E as pessoas sentem falta de uma rainha! Talvez esteja certo! Eu vou decidir essas coisas ao amanhecer! Depois que o galo cantar! Oi, Peter! Milady! Milady! Oi, Jack! Como vai sua esposa? Continua trabalhando! Obrigado por perguntar, Peter! Nós vamos dançar, querida! Hã? É! Naquela balada que dura a noite toda na torre da Rua das Baladas! Ah! Ah! Eu não posso! Eu falei pro meu pai que eu... Qual é? Você é a Branca de Neve, não a Cinderela! Nada aqui vai virar abóbora! E você tem que aparecer lá! É! Por favor! Donzelas! Vamos dançar! Ah! Eu não tô entendendo! A Branca de Neve é bem diferente da Rainha Graça! Você não mexeu na balança, não é? Não! Eu não mexi na balança! Hum! Talvez seja uma falha no sistema! Ai, eu tô um bagaço! A gente vê isso amanhã! Boa noite, Mambo! Boa noite! Por que esperar até amanhã? Não! Não! Te peguei! Não! Não, não, não! Não, não, não! Quieto! Quietinho! Não, não, não! Shhh! Boa noite! Pai Por que acordou tão cedo, hein? Cadê o seu manto? Jornal Conto de Fadas A manto? E aqui diz que você furou a fila Ah... Passar a noite fora não é algo que uma princesa faça Sua mãe não te criou desse jeito Pai, eu... Eu estou me esforçando Eu vou a todos os eventos e eu... Eu aceno e sorrio pras pessoas como a mamãe fazia, igualzinho Mas a sua mãe só é eventos para ajudar as pessoas E eu não? Querida, você só está mesmo interessada em se divertir Mas pai, isso é injusto! Grimm Sim, meu senhor Encontre uma rainha Como quiser, meu senhor Volta! Amplestiltskin, proprietário? Alameda Conto de Fada Agência de Encontros da Fada Madrinha Estão indo! Saudações E bem-vindo ao serviço de encontro da Fada Madrinha O que o senhor deseja? Eu vim procurar uma esposa Então está no lugar certo Preencha isto aqui e acide no final Não é para mim Veio procurar uma esposa e não é para o senhor? Eu vim procurar uma esposa para o rei O rei? Isso Puxa vida, puxa vida O rei quer uma esposa Agora vai ser minha prioridade E existe alguma preferência especial sobre a mulher que o rei deseja? Existe uma mulher parecida com esta Eu quero ficar assim Ah? Ah! Ah! E você ficará Eu acho que encontramos o seu espelho Ah, mambo Olha o que você fez O quê? Eu não fiz nada Eu não fiz nada A gente tem que arrumar tudo antes que piore de uma vez Isso está ficando muito interessante Agora vou ser rainha Bom Partido Procura Esposa Falar com a fada madrinha Ouvi dizer que o Bom Partido é o rei Eu também ouvi falar isso Você era adormecida? Sou eu Me fale sobre sua melhor qualidade Rejeitada 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 Rejeitada, rejeitada, rejeitada Rejeitada, rejeitada, rejeitada E agora, qual será que Sr. Peter gosta? Donzelas Meninas, situação de emergência Assunto? Roupas Ocasião? Um garoto Hum, alguém está caidinha pelo Sr. Peter Donzelas, tô falando sério Milady, seu pai deseja vê-la Ah, claro, já vou, só um minuto Então, o que acham? Ele disse que ajuda as pessoas? Disse Então deveria se vestir como uma menina da Halé Não tem graça Branca de Neve, seu pai insiste para que venha comigo imediatamente Tá bom, eu já vou Meu pai tá na minha cola, tenho que... Tchau Quinze Dezesseis Academia Real Dezessete, dezoito Pai, o que está fazendo? Dezenove Me exercitando Tenho que endurecer a barriga Ah, mas... Vinte Sente dor nos joelhos Bem, Lady Vaidosa disse que um pouco de dor não pode me impedir de ter um corpo em forma Hã? Quem é Lady Vaidosa? Lady Vaidosa vai ser a sua nova mãe O quê? Minha nova mãe? Como é? Desde quando, hein? Desde quando eu decidi me casar novamente? Lady Vaidosa, quero que conheça minha filha Branca de Neve Mamãe? Branca de Neve Eu sabia que você era bonita, mas agora que a vi de perto É igualzinha a sua mãe E... Você também Ela se parece realmente, não é mesmo? Pai, o que está acontecendo aqui? Decidi que precisava de uma esposa E você precisava de uma mãe E eis que de repente Lady Vaidosa aparece Ela é perfeita, não é mesmo? Muito perfeita Ah, isso é... É... É uma loucura Quer dizer, eu nem conheço direito essa mulher Ah, o que está pegando? Peraí, a Branca de Neve está brigando com o pai dela Isso está ficando bom O quê? O que está acontecendo? Ah, vem me dar uma força aqui Branca de Neve Eu vou me casar com Lady Vaidosa Nosso casamento já está planejado Já está planejado? Sim, querida Já está tudo planejado E assim será Não, não será Ah, não sei o que fazer Não se preocupe, querido Branca de Neve e eu só precisamos passar um tempo sozinhas Branca de Neve tem que sumir Ela vai arruinar tudo Oh, o que aconteceu? Ela chora como um bebê mimado Ela foi tão... E pensar que passei o dia todo Ouvindo o rei falando e falando sobre a Rainha Graça Espelho, espelho meu Faça eu me sentir melhor e diga Quem é mais bela do que eu? Vamos Diga aquilo que sempre diz Bem 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 o quê? Eu não sou a mais bela de todas? Bem Agora que eu já vi a Branca de Neve Eu tenho que dizer que ela parece fantástica no velho belezômetro Eu quero dizer Você já viu tamanha beleza natural? E você já viu um espelho rachado? E o que seria de você? Meu poder sustenta suas ilusões Eu não posso te destruir Mas pode passar o resto da sua vida feliz pra sempre no armário Ah O poder da vaidade Vem aqui me ajudar com isso Eu cheguei pra salvar o seu, tia É só puxar esta corda Então O que vamos fazer com a pequena aspirante à Rainha? Puxar Agora a gente tá encrencado de verdade Eu ainda não entendi o propósito desse plano Fofoca Se for bem usada pode acabar com uma reputação Mas não necessariamente da pessoa que é motivo da fofoca Exatamente E uma mordida nesta maçã mágica Fará a Branca de Neve dizer coisas que ela jamais achou possível Semério Como você pode ser tão chata? Lady vaidosa e podre até o osso A piada de maçã Bem A maçã funciona Mas eu não entendo nada sobre melhorar o visual Isso é óbvio É só passar um creme que está tudo bem É tudo questão de atitude É só passar um creme Tá legal Branca de Neve É Lady vaidosa Vai embora Por favor Eu acho que começamos do jeito errado Meu amigo Ramp é o melhor cabeleireiro Manicuro e maquiador do reino Eu convenci a dar uma geral em você Como um presente especial Uma geral? Então Antes de mais nada Vamos dar uma olhada em você Nossa Que cabelo lindo que você tem Obrigada Que olhos incríveis que você tem, princesa Você é muito gentil E que dentes grandes que você tem O quê? Ah, sim Então Então vamos Vamos começar Sim Primeiro Nós vamos Ah, nós vamos arrumar o cabelo Dar um pouco de ar Deixá-lo respirar como um vinho fino Sim Respire Respire Sim Respire Ramp Eu acho que o cabelo já está bom Ah, sim Ah, sim Claro que sim Bem Então agora Agora nós vamos Ah, sim Bom, eu vou pegar isso aqui Peraí, caiu Ah, sim Ramp Não acha que a Branca de Neve parece um pouco pálida? É mesmo Mas eu me sinto bem assim Você não tem nada pra dar a ela? Ah, o quê? Ah, sim Sim Realmente eu tenho Deixa eu ver Tá por aqui Tá por aqui Onde é que está? Ah, está aqui Como é isto? Uma maçã? Ah, sim Vai fazer você sentir muito melhor Muito melhor, minha querida Mas eu estou bem Faz bem pra pele Ah, não Não, não, não Não, não, não Não faça isso Não faça isso Não Eu disse pra ela Não fazer O que ela fez? Ai Fala sério Muito bem Agora, minha querida Fala pra mim sobre tudo E todos que já te deixaram triste Brava ou desanimada E não se esqueça De nenhum detalhe suculento Eu Eu vou te falar sobre Eu vou te falar sobre tudo Eu vou te falar sobre tudo Eu vou te falar sobre tudo Mostrar recados Ah, a Bopip está sempre se gabando Do popozão que ela tem É grande demais É enorme, querida Talvez se diminuísse um pouco achasse suas ovelhas E a caixinhos dourados Nem me fala daquela cabecinha de vento Ah, esse mingar não está bom Está muito quente, está muito frio Decida-se, garota Não vamos esquecer a chaveuzinho vermelho Querida, chega de usar vermelho Essa cor não combina com você Não acredito que falou isso Eu acho que todos nós sabemos porque Simão é conhecido como Simples Se o açougueiro soubesse que o padeiro E o homem das velas fazem escondidos dele Agora, a Cinderela Vou falar do príncipe encantado E a Senhora Maria E o patinho feio E Sir Peter Que papo é esse de nobre acima de tudo Ah, qual é, hein? Ah, ele nem cortou meu cabelo Ah, que bom Lindo como sempre Caixinhos dourados Oi, querida Quer ir no shopping? Você ainda tem coragem de me ligar? Mas do que você está falando? Ah, então você não sabe Então vá pensar Ah, o que que deu nela? Vá, branca de neve E encontre seus súbditos queridos Olha ela aí Olha só Tem vergonha Qual é o problema deles? Tá tudo bem É grande demais, não é? Cabecinha de vento Então eu não fico bem de vermelho? Do que vocês estão falando? Não se faça de boba Esqueceu o que falou? Que você não foi nada simpática comigo Vamos te pegar Vem aqui, branca de neve Apaga, eu vou te pegar Vamos, queridas Vamos, queridas Vem, vem, vem Me fala, branca de neve Por que sou conhecido como simples? Vem, vem, vem Deixa eu ver dulегда Eu soube Ah! O que que é isso? Ah! 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 aste-aAH! Bravo! Bravo! Ah 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 Então quer dizer que sou um velho careta Papai, que bom que está aqui Aconteceu uma coisa horrível O reino inteiro me odeia E você está surpresa Depois de todas as coisas terríveis que falou sobre as pessoas Sua mãe ficaria envergonhada Papai Branca, volte aqui Grimm, atrás dela Sim, majestade Todo mundo me odeia Seu idiota Não faça isso quando eu estiver rindo Quer parar com isso? E tire essa coisa boba daí Foi mal Essa história já saiu do controle A gente tem que fazer alguma coisa Fazer o quê? A balança está torrada, arruinada Ela já era Vamos lá O quê? Para onde? Temos que deter a Lady vaidosa Tá, mas deixa que eu dirijo Eu dirijo Agora, levante e voa Segura aí Vai embora Bora, que eu dirijo melhor Vai Vai fora, banco Eu dirijo Não, eu dirijo Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Oi! Tem alguém em casa? Eu sou uma princesa, não uma ladra. Que delícia! Que delícia! Mas quem são vocês? Nós somos os anões da floresta, Milady Ah, que ótimo Não é nada legal assustar uma donzela E principalmente quando ela está dormindo Ah, não vi você dar uma de donzela inocente pra cima de nós Foi você que invadiu nossa casa Comeu nossa comida E dormiu em nossas camas Ah, sem problemas O meu pai pagará por tudo E quem é o seu pai? O rei? Na verdade, é sim Inacreditável Você é a filha da Rainha Graça A Branca de Neve Posso ver a semelhança? É verdade Nossa, é muito certo É E? Éramos amigos da Rainha Minha mãe vinha aqui? Olha a gente com a Rainha Graça Quando ajudamos Maria a pegar os camelinhos de volta A coitadinha caiu dentro do rio E nesse dia acabamos com todas as aranhas do porão da senhorita Muffet E nesse dia ajudamos o velho McDonnell a arar as plantações Naquele ano a colheita dele atrasou E essa é do dia que ela cuidou de nós Ela tricotou aqueles pra nós Não sabia que fazia tantas coisas Oh, é, ela fazia sim Sim, ela fazia Sua mãe adorava ajudar as pessoas Era uma mulher maravilhosa É Mas o que está fazendo nessa parte da floresta, Branca de Neve? Ah, bom, eu tive um probleminha lá no reino, sabe? É? E que tipo de probleminha você teve? Bom, eu acho que tudo começou quando eu fui à casa de combate da mamãe ganso Era pra eu ir ao orfanato, mas... Então, depois de eu dizer aquelas coisas horríveis, coisas que eu nunca digo As donzelas, o meu pai e todo mundo simplesmente piraram Ela pode parecer com a mãe, mas não age igual a ela É, é verdade, é o Andy Ah, qual é? Tenham paciência com ela A mãe morreu quando ela era pequena Na verdade Acho que a nossa tarefa é torná-la a mulher que a mãe gostaria que fosse Ah, sim, vamos fazer isso Ah, sim, vamos fazer isso Claro que vamos Pela rainha graça Pela rainha graça Branca de Neve, nós vamos te ajudar a recuperar a sua família, amigos e seu lar Mas você tem que fazer tudo o que nós mandarmos Sem nenhuma pergunta Bom, tudo bem Como é que é? Querem que eu faça o quê? Junte um pouco de palha e madeira Nem a pau Mas por quê? Qual é? Eu sou uma princesa Eu não faço isso Tudo bem Mas tem lobos na floresta Tá bom Feliz agora? Não 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 Com certeza não Mas, mas senhora Estes são os vestidos de casamento mais finos de todo o reino Costurado por camponeses, sem dúvida Miseráveis, todos eles Só quero os melhores vestidos Feitos pelas melhores mãos Ah, milady Vimos o vestido creme lindíssimo lá na terra encantada Aquele senhor, senhor Com detalhes em fios de ouro Com o caimento lindo, cheio de babados Era um luxo Poderíamos encomendar Mas isso pode demorar um pouquinho Podemos atrasar o casamento Tipo Um mês Já chega Como ousa me expor a estes miseráveis Você viu Branca de Neve? Ela já voltou para o castelo? Não Mas tenho certeza que vai voltar logo Sabe como são essas jovens Espero que esteja certa Confie em mim, querido E agora, hein? É, talvez seja a hora de uma aproximação mais direta Então, querida Amanhã é um grande dia Está animada para conhecer o reino? O rato roeu a roupa do rei de Roma Excelente Alguém pediu seguranças de uma agência de empregos? Fui eu Mande entrar Seguranças? Ah, meu amor Eu não estou acostumada a ficar entre muitas pessoas Eu fico muito nervosa Bem, então Tudo bem, querida Agora vá Vamos brincar de trava-língua mais tarde Ah, eu adoro trava-língua Vou falar desde já Sem tocar, encostar, acariciar, nem beijar bebês Nem vamos tirar uma foto juntos Para o meu irmão que te adora Porque eu sou a realeza E eles são os súditos Vocês dão conta? Mas, senhora Vai ser a rainha das pessoas Por que quer afastá-las? Você é o primeiro guarda Você é o substituto Aonde a gente está indo mesmo? Ai Nós temos que trabalhar Mais trabalho? Mas eu já fiz isso O trato foi Nada de perguntas Lembra-se Tá bom Lembre-se disso, querida O trabalho fica mais difícil Quando só pensa em você mesma Os três porquinhos? O Lobo Mal perdeu a cabeça E soprou e derrubou duas casas deles Então vamos lá ajudá-los a reconstruir as casas E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, o manto real. Aí está. O manto da rainha para minha futura rainha. Espera. Hey, Cole, você não quer se casar com essa mulher? Ele é um lobo com pele de cordeiro. Ah, guardas! Sua aproximação mais direta não deu certo. Ah, um lobo com pele de cordeiro, ué. Ué, foi a ideia do momento. E lá vai ela, frente e vai nossa! Vivemos. Fique perto de mim. Ficar de babá? Mas eu não sei cuidar de ninguém. Eu não sei ser babá. É para uma amiga. Ser a moleza. Bom, tá legal. Tá brincando comigo, não é? Obrigada por ficar com o babá de novo. Eu agradeço muito. Como estou? Ah, eu posso fazer só umas coisinhas? Pronto. Está linda. Oh, minha nossa! Eu estou tão bonita! Oh, obrigada. Muito obrigada. Agora, crianças, se comportem e escutem a Branca de Neve. Ela está no comando. Eu não vou chegar tarde. Tchauzinho. Mas eu... É só brincar. Será muito fácil. Fácil como? Eu não acho que você... Finalmente, um tempo para mim. Olha o meu cabelo. Que bagunça. Brinca com a Dolly. Querida, eu vou brincar com a Dolly assim que eu arrumar meu cabelo, tá? Eu prometo. Ei! A gente quer brincar com você. Lá no quintal. Meninos, agora não dá. Eu vou me arrumar e prometo que brinco com vocês depois. Ah! Ah, só mais um minuto. Eu prometo. Ah! 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 Ei! Ei! Devolve isso aqui! Pega! Ei! Volta aqui! Ah! Eu sou uma princesa! Seus monstrinhos! Vem aqui! Para! Agora eu peguei! Ei! Ah! 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 Corre! Corre! Ah! 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 Você não me pega! Ah! 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 Eu sou uma princesa! Vai, 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 corre Por que está chorando? Eu sou um desastre Por que você não gosta da gente? Não, não é você Sou eu É que parece que eu não sei fazer nada direito Tente cantar É o que a mamãe faz Meu bebezinho, fique quietinho A mamãe vai comprar um passarinho E se o passarinho não cantar Um diamante vai comprar Se o anel for de latão Mamãe vai comprar um espelho grandão E se o espelho então quebrar Mamãe vai comprar um trator pra puxar E se o trator não mais puxar Mamãe o carro vai comprar E se o carro então virar Um bom cachorro mamãe vai comprar E se o cachorro não bate Mamãe vai comprar um cavalo Quando ajuda os outros Pronto Agora eu entendi Eu quero ajudar os outros Como a minha mãe Centro de Ajuda da Branca de Neve Hora de trocar a guarda Ótimo É bom sair daqui Lady Vaidosa reclama mais alto Do que o som da corneta do garotinho triste Ela com certeza é diferente da Rainha Graça Nossa, não brinca Não acredito O casamento está chegando, minha senhora Nosso plano está quase completo Nosso plano? Eu quis dizer O seu plano, é claro Se minha mãe pudesse me ver agora Me tornar Rainha vai ser ainda mais fácil Do que me livrar da Branca de Neve Sensacional Mais um pozinho no rosto Para com isso O que é isso? Centro de Ajuda da Branca de Neve Muito bem, Pinóquio Novinho Obrigado, Branca de Neve De nada E chega de mentir, tá legal? Tá legal Peter? Branca de Neve O que está fazendo aqui? Eu vim procurar você Quer que eu volte para o castelo? Quero Mas por que? Segura isso Para impedir o casamento Aqui Seu casamento com Lady Vaidosa Vai deixar meu pai feliz Quem sou eu para impedir? Mas ele não sabe no que está se metendo Ele não sabe quem é a verdadeira Lady Vaidosa Você acha que eu não sei disso? Pronto Como se sente? Eu me sinto fantástico Valeu, amigão E obrigado um milhão de vezes, Branca de Neve De nada E não fique em cima de muros altos Pode deixar Ei, é a Branca de Neve Olá Olá Obrigado de novo Vamos nessa Eu gostaria de ajudar, Peter Mas não sou bem-vinda de volta ao reino Além disso, esse é o meu lugar Ajudando as pessoas Precisam de mim Mas o seu reino precisa de você Seu pai precisa de você Por favor Um casamento para durar eras Um casamento para durar eras Um casamento para durar eras Devemos Ou seja, um casamento para durar eras É só um casamento para durar eras Ah, qual o seu problema? Casamentos sempre me fazem chorar. Nos reunimos aqui hoje para unir esse homem e essa mulher no santo matrimônio. A fonte está levantada. Tenho uma ideia. Podemos usar a porta dos fundos? Não dá tempo. Nós temos que impedir esse casamento. Mas como? Branca de neve. Que bom ver você, Milady. Cheguei tarde. Não poderia chegar em hora melhor. Vamos lá. Você, Lady Vaidosa, aceita este homem como seu legítimo esposo para ficar ao lado dele na saúde e na doença. Isso sim pode ser um problema. Na alegria e na tristeza. Olha aqui. Olha aqui. Esse dia em jante. Sim, eu aceito. Podemos terminar logo? Sim, é claro. Sua majestade, o grande... Meninas, que modelito ridículo. Branca de neve, você voltou. Agora não é a melhor hora para reencontros, querido. Pai, se realmente ama a Lady Vaidosa, então case com ela. Não tentarei impedir. Mas se estiver fazendo isso por minha causa, eu... eu... eu mudei. Achei meu caminho. Por que vai estragar meu casamento? Ela não mudou em nada. Quero dizer, o que ela já fez por alguém? Ela arrumou meu nariz. E ela consertou minha casca depois que eu caí do muro. Ela reconstruiu nossa casa. Me ajudou a ficar mais bonita do que jamais fui. E ela cantou pra mim quando eu estava triste. E colocou a gente na cama. Uau, a garota realmente mudou. Ela fez todas as coisas que uma rainha deveria fazer. Só faltou uma coisa. Eu quero me desculpar com cada um que eu magoei. Especialmente o senhor, papai. Tudo o que eu amava na mamãe, espero que possa amar em mim. Eu só quero a minha filha de volta. Talvez quebrar aquela balança não tenha sido tão ruim assim. Não, 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 não! Não é assim que a história termina. Podia ter esperado um pouquinho pra dizer isso. Mamãe dizia que se eu fosse bonito o suficiente seria a rainha. E se não posso ser rainha, então, espelho, espelho meu, mate a mais bela do que eu. Mate a branca de neve! Não, espelho! O que você quer? Ai, o que você está ganhando! Que doido! Ai, o que está acontecendo! Para! Peter! Não! Agora eu te pego! Agora eu te pego! Não! 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 Meu espelho mágico! Agora nunca serei bonita! Por favor, espere. Pai, posso? Você não precisa de um espelho mágico para ser bonita. Sério? Claro! Vamos lá, mochinha! Temos muito trabalho a fazer! Minha rainha dos bailes se tornou uma rainha de verdade. Muito bem, pessoal! Vamos todos festejar! Você não se importa em dançar com alguém da ralé? Sem problema. Por mim, tá tudo bem. Agora vamos agitar essa festa! Vamos lá! Botando pra quebrar! Mexendo, mexendo! Mexendo, mexendo! Pra baixo! Até embaixo! É isso aí! É isso aí! Mexe aí! Botando pra quebrar! Mexendo! 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 Psiver! Eu não sei! Mexendo! Mexendo! Recon no lugar! Muitas do coisas se parecido. Mexendo! Até mais. Acho que a gente tem mais. Muito mais conheciado. E eles viveram felizes para sempre E eles viveram felizes